Oi galera, tudo bem com vocês? Aqui está falando Real Enzo e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Hoje eu vou abrir o ovo de páscoa que eu ganhei da minha tia Um beijo para ela Oi gente, é a caixa do Free Fire Olha gente como que é, bonitinho E aqui está escrito Free Fire, porque é do Free Fire, então o que será que tem dentro? O que tem dentro para montar? Nós sabemos que tem o ovo, mas o que tem dentro para montar? Eu vou abrir com vocês Vamos lá, ai meu Deus, eu estou muito curioso o que tem aqui dentro Então eu vou abrir 3, 2, 1 e... Nossa que genial, olha isso galera, olha isso, bonitinho, gostei Muito bonito Agora eu vou untar meu ovo de páscoa Vou pedir para minha mãe pegar aqui a tesoura para cortar aqui, porque eu não posso mexer com a tesoura, senão eu me corto, né? Então vamos dar uma pausa e vamos cortar Pronto galera, já está aberto aqui Agora eu vou modelar o ovo aqui com esse chocolate Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Finalizamos esse chocolate aqui Vamos lá Vamos colocar mais chocolate se tiver, né? Deixa, depois a gente põe mais em cima Tá bom Deixa aqui do lado da caixinha Vou colocar aqui as coisas que eu já usei Agora como é que você vai montar? Agora eu vou pegar... Hum, o que eu vou pegar? Tá Bom, vamos dar uma pausa para a gente colocar aí num vidro, num prato, alguma coisa assim para ficar mais claro para a gente poder ver Tá Já voltamos Bom, já voltamos aqui com o nosso ovinho de páscoa Agora Já modelou, né? Já modelamos Você É O chocolate, né? É É É E agora? Agora eu vou usar... Isso aqui Ninguém sabia que é... Acho que todo mundo ia ver isso Uau Vou passar umas colherzinhas aqui, ó Vou passar umas colherzinhas aqui, ó Pra ficar mais preparado, né? Que só o casal não vai ficar com o bocado, né? Pronto Agora eu vou... Esse aqui... Vou deixar esse aqui por último Cuidado que esse é menorzinho Cuidado que esse é menorzinho Eita Que beleza Não sobra de bolinha Agora... Eu vou... Ficar, ó Colocando aqui, ó Colocar o tempinho aqui Relaxando, de boa, né? Quase mergulhando no chocolate Quase mergulhando no chocolate It's the dream Ooooo É Ooooo É É É É É É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.